Eu oro pra sempre o meu amor Fábio, ele já se irá bater Rosa, Rosa Eliana Eu gosto mais dessa canção Muito obrigada para você Eu te amo para sempre Meu aniversário chegou Vou fazer cinco anos Já sou uma pessoa grande Tô do tamanho de uma pessoa Daqui vai ser muito rica Eu vou ganhar muito dinheiro Muito obrigada Não é, velho, não é sempre.